Sabe quando alguém te manda uma mensagem ou você abre uma notícia que diz que alguma coisa quebrou a internet? Bom, a ideia é dizer que ela viralizou, que as pessoas não falam mais em outra coisa, mas normalmente nem é tão incrível assim. Isso começou lá por 2014 e atingiu o auge com aquela capa de revista da Kim Kardashian. Mas existem coisas que realmente podem quebrar a internet de forma literal e impedir o seu acesso. Você vai saber quais agora. 1. Cabos aéreos e subterrâneos Essa é a forma mais fácil de tirar sua internet. As operadoras são ligadas com servidores externos por cabos e eles que chegam nas casas, nas empresas e nos estabelecimentos com o sinal. Cabos aéreos são bem comuns no Brasil e muito fáceis de serem rompidos por uma tempestade, um acidente que atinge o poste ou até por furto. Os subterrâneos são bem mais seguros, mas a manutenção é mais demorada. Em 2011, uma senhora de 75 anos cortou uma fibra enquanto escavava por metais e deixou Georgia e Armênia sem conexão por horas. 2. Backbones submarinos Os cabos transcontinentais são submarinos e tem milhares de quilômetros de extensão, o que significa também muitas possibilidades de dar problema. Um navio ancorado no lugar errado, um terremoto, equipamento de barco, pesqueiros, são muitas coisas que podem acontecer e já aconteceram, inclusive em 2018 com países do oeste africano. Mordidas de tubarão também podem cortar ou deixar conexões lentas, mas muita gente diz que isso é um mito. 3. Intervenção do governo O governo de um país pode controlar o acesso da internet por meios tradicionais em todo o território. Não existe um botão que faça isso de uma forma mágica, mas países com forte censura e controle estatal têm sim suas restrições. O Egito suspendeu a internet no país durante protesto da Primavera Árabe em 2011 e a Argélia deixou o país uma hora offline para evitar cola em um exame universitário importante. 4. DNS Os sistemas de nomes de domínio, ou DNS, traduzem os endereços que usamos para navegar na internet em endereços de IP. Ele funciona também de forma externa e aí sabotagens ou simplesmente problemas técnicos nas operadoras deixam você sem poder usar certos serviços, porque o redirecionamento não ocorreu da forma como deveria. 5. Queda de servidores Grandes servidores que armazenam toda uma estrutura da internet de uma região ou de uma operadora são cada vez mais raros. Só que isso ainda pode acontecer e a internet pode quebrar se eles forem desligados por algum motivo. Felizmente, as redes mais complexas não são mais tão centralizadas em unidade física e agora vários recursos de emergência previnem que problemas tipo um apagão ou só tráfego exagerado de dados sejam 100% danosos. 6. DDoS Ataques de negação de serviço, ou DDoS, criam um fluxo absurdo de tráfego que sobrecarrega e pode quebrar endereços inteiros. Esses ataques normalmente são direcionados para uma só página e aí acabam derrubando o acesso para ela. Mas pode acontecer também com servidores de DNS e aí o negócio fica sério e muita gente fica sem rede. Foi o que aconteceu em 2016 com a empresa Dine, afetando serviços como Amazon, HBO, PSN, Xbox Live, Spotify e Twitter. 7. ICANN Você conhece a ICANN? A Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números é uma ONG que administra os nomes de domínio de topo, ou seja, os .com e os nacionais, tipos BR. Em 2015, o secretário executivo do Comitê Gestor da Internet no Brasil, Hartmut Glaser, denunciou que o ICANN teria o poder de desligar a internet do Brasil em outros cantos do mundo facilmente. Isso porque os computadores do ICANN, que ficam todos nos Estados Unidos, têm autonomia e poder para disponibilizar e remover esses caminhos. Com isso, os sites não seriam tirados do ar, mas ficariam escondidos. Parece conspiração? Parece. Mas é verdade? Pior que é. E aí, qual dessas formas de quebrar a internet você acha mais fácil de acontecer? E é mais difícil? Tem alguma que a gente não colocou nessa lista? Deixa aí o seu comentário, aproveita para assinar o canal do TecMundo para mais vídeos como esse, dá o joinha, toca no sininho para receber as notificações. Até a próxima! A internet! 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 Tchau, tchau.